Música A música do Vai Deixar Ló Ló Mala Fabrício A música do Vai Deixar Ló 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 Puxa o fole, sanfoneira, cara. Dei sanfoneira não. Puxa o fole. 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 Puxa. Puxa o fole. 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 Puxa. Puxa o fole. 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 Puxa. Puxa. E os músico. Puxa. Puxa o fole. A torcer. Puxa o fole. 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 Puxa o fole.